Bem-vindos ao canal Top 10, sua fonte confiável para escolhas inteligentes na cozinha. Hoje, exploraremos o universo dos liquidificadores de 2023, abordando o melhor liquidificador 2023 e liquidificador bom e barato 2023. Se você busca qualidade e performance, está no lugar certo. Analisaremos os 10 melhores liquidificadores portáteis de 2023, além de apresentar os Top 10 em custo-benefício. Não se esqueça de conferir os links na descrição para garantir o seu. Escolher o liquidificador perfeito pode ser desafiador com tantas opções no mercado. Estamos aqui para simplificar essa decisão, apresentando os 10 melhores modelos do momento. Antes de continuarmos, confira os links na descrição e adquira o liquidificador ideal para a sua cozinha. Top 10, liquidificador Filco. O liquidificador Filco PH900 Preto 1200W é uma verdadeira surpresa. Com 1200W de potência, 12 velocidades e função pulsar, ele supera as expectativas. Sua capacidade máxima de 3 litros oferece infinitas possibilidades. Equipado com uma faca de 6 lâminas ultra-fiadas, pode triturar até gelo. O filtro separa suco e bagaço, e a tampa com orifício permite adicionar ingredientes durante o preparo. A base antiderrapante garante segurança. Compre agora pelo link na descrição e eleve sua criatividade na cozinha. Top 9, Philips Liquidificador Série 5000. Conheça o liquidificador com jarra inquebrável de 3 litros, feita de tritã, resistente a odores e temperaturas extremas. Com 1200W de potência e 12 velocidades, pode liquidificar qualquer alimento. Tecnologia Problem com 6 lâminas removíveis garante qualidade nas receitas e facilidade na limpeza. Tenha confiança com 2 anos de garantia mundial. Compre já pelo link na descrição e eleve sua experiência na cozinha. Top 8, Liquidificador Turbo Britânia. Prepare-se para a versatilidade. Este liquidificador oferece duas velocidades, função ice, função pulsar e função autolimpeza. A sobretampa dosadora tipo xícara facilita o preparo. Com 6 lâminas, ele tritura tudo com eficiência. O copo com capacidade total de 3,0 litro e capacidade útil de 2,0 litro atende às suas necessidades. A tampa com alça lateral e a base antiderrapante garantem segurança. Com embutidor de cordão e potência de 1200W, é um verdadeiro aliado na cozinha. Adquira já o seu pelo link na descrição e eleve sua experiência culinária. Top 7, Liquidificador Turbo, Mundial. O liquidificador Turbo Inox L 1200W é a escolha perfeita para receitas em grande quantidade. Com 1200 watts de potência, jarra de 3 litros e 12 velocidades, ele economiza seu tempo na cozinha. Prepare tortas, bolos, panquecas, sucos de muito mais com agilidade. Suas lâminas serrilhadas em aço inox garantem trituração eficiente. A jarra resistente de san cristal não retém odores. O filtro de tela inox microperfurada coa sucos e molhos. Com um sistema de encaixe rápido, função autolimpeza, tampa dosadora e medidora, este liquidificador é perfeito. Adquira o seu agora pelo link na descrição e torne sua cozinha mais prática e eficiente. Top 6, Liquidificador Oster New Osterizer Clássico. Conheça o novo liquidificador com um botão acabamento de primeira qualidade, 50% maior e mais ergonômico. Com um motor 6x mais durável e 700 watts de potência, é eficiente e duradouro. A jarra de vidro com 1,25 litro de capacidade permite uso com ingredientes quentes. O acople metálico All Metal Drive marca registrada é 10x mais forte, aumentando a durabilidade. As lâminas trituradoras de gelo completam o pacote. Adquira o seu pelo link na descrição e aproveite a qualidade excepcional. Top 5, Liquidificador Robust Cadence. Agora você pode desfrutar do suco perfeito com o design exclusivo da Cadence. Com capacidade tamanho família e alta potência, esta centrífuga faz suco com facilidade. Além disso, possui filtro para separar sementes e bagaço, jarra antimicrobiana que elimina 99,9% das bactérias, porta-fio exclusivo e tampa graduada. Adquira a sua agora pelo link na descrição do vídeo. Top 4, Osterful, Liquidificador, 3,2 litro. Com um poderoso motor de 1.400 watts, esta liquidificadora é uma verdadeira força na sua cozinha. Oferecendo 15 velocidades e um botão pulsar, permite total controle. A jarra antimicrobiana com 3,2 litros de capacidade total é perfeita para receitas grandes. Além disso, a tampa medidora de 100 mililitros facilita o preparo. Adquira a sua agora pelo link na descrição do vídeo. Top 3, Liquidificador Super Chef Oster. Com um motor potente de 750 watts e controle giratório de 8 velocidades, esta batedeira oferece versatilidade inigualável. Seu sistema de impulsão metálico garante durabilidade. A jarra de vidro refratário, com capacidade para 5 xícaras, é resistente a riscos e pode ser lavada na lava-louças. As lâminas em aço inoxidável batem até mesmo os ingredientes mais duros. Não perca mais tempo, adquira a sua agora pelo link na descrição do vídeo. Top 2, Liquidificador Turbo Power, Mundial. Com 550 watts de potência, esta liquidificadora lida com alimentos com agilidade. Sua capacidade total de 2,2 litros é perfeita para sucos, vitaminas, molhos e muito mais. Escolha entre 3 velocidades e a função pulsar para a textura perfeita. O copo é feito de sã cristal, resistente e não retém odores. As lâminas em inox não enferrujam e o filtro em inox elimina sementes e bagaço. Adquira a sua agora pelo link na descrição do vídeo. Top 1, Liquidificador, Diamante Britânia. Experimente praticidade e funcionalidade com o liquidificador Diamante 800 Preto. Com 4 velocidades mais função pulsar, ele atende a diversas receitas. A função autolimpeza torna o dia a dia mais fácil. Suas facas integradas ao copo evitam vazamentos e oferecem durabilidade. O copo transparente com graduação tem capacidade de 2,65 litros e o porta-fio facilita o armazenamento. Compre o seu pelo link na descrição do vídeo e desfrute de mais qualidade na sua cozinha. Queremos ouvir sua opinião. Comente qual liquidificador você escolheria e, se já possui algum produto listado, compartilhe sua experiência. Sem vínculos com marcas, buscamos construir um fórum dos melhores produtos com a diversidade de opiniões. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e não perca nossos próximos vídeos cheios de dicas para sua cozinha. Sua participação é crucial para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. Junte-se à nossa comunidade agora!